Bom, vamos fazer o seguinte, vamos brincar com o pessoal lá fora, vamos chamar, tem gente lá fora já? Já tem gente lá? Então vamos bater, alô, vamos bater um papo com o pessoal no estúdio 8? Já entra em contato com o comandante, então peraí, peraí, não, não, não chama ele agora não, vamos falar com o pessoal lá fora primeiro? Alô turma, tem alguém aí no estúdio de número 8? Ah, tem, 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 vamos saber quem é que tá lá? Chama o comandante, deixa eu falar com ele, alô comandante, comandante, tá me ouvindo? Eu tô, tô, tô te ouvindo. Ô comandante, já está postos aí pras imagens aéreas, comandante. Já estamos sobrevoando aqui agora a emissora da NGT aqui no Butantan. Beleza, comandante, prepare-se porque agora nós vamos pra o estúdio de número 8, é, pra um número inédito no Brasil. Alô, alô, quem que tá lá fora, diretor? Oi! Oi, o Omar, ô meu amigo Omar, você tá com quem aí, Omar? Tudo bom, Gimenez? Beleza, maravilha. Eu tô aqui com o... Ó, porque eu trouxe Texas, Tennessee, direto do Texas, ao Vivian Cores, o homem que vira peixe pra você. Aê, chegou a hora, chegou a hora daquele número, aquele número inédito na televisão brasileira. Preste atenção, gente, nós vamos apresentar pela primeira vez, pela primeira vez na televisão brasileira, viu? Esse número, a gente já vem chamando há um tempo. O homem que vira peixe, não é aquele que o cara põe na panela e vira o peixe, não, viu? Não tem nada a ver isso aí. O homem que vira peixe... Inclusive, Gimenez, eu tive que trazer aqui... E conversa com eles também, faz o peixe falar. Tive que trazer água pra cá, ele não pode se desidratar, entendeu? Ele consome muita água, plantinhas também, entendeu? Porque no mar tem plantas também. Vegetariano, ele é vegetariano, né? Certo. Entendeu? E ele veio direto do Texas, Tennessee. O homem que vira peixe, não tentem fazer isso em casa. Você que tem criança, tirem da sala. Você que tem problema no coração, não assista esse episódio, porque é muito forte o que vocês vão ver aqui. Ô, 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 mar. Ô, mar. Deixa eu te perguntar. Mas ele vai conseguir virar peixe e entrar nessa bacia desse tamanho, com esse pouquinho de água, ou não? Ele vira no palco mesmo. Ele vai molhando as mãos, entendeu? Porque ele vira o peixe aos poucos Aí ele começa a conversar Com o peixe, e o peixe responde Responde, e nós entendemos O que os peixes falam Eu não entendo Ele entende Então muito bem, gente Vamos ver agora Vamos começar, eu vou até sair de perto Espera aí um pouquinho, vamos ver o que vai acontecer Presta atenção É um número forte É um número muito bom pra ser assistido Então preste atenção Porque a partir de agora, no programa do Jacaré Um homem que vira peixe E conversa com os peixes Vamos lá Estúdio de número 8 aí, direção Estúdio de número 8 Vou sair de perto, tá? Porque espirra água também Conforme ele vai virando peixe Você é o Ralf Ele está se preparando Ele está se preparando Ele vai se hidratar primeiro Ele está se hidratando Semana passada, como combinado Trouxe o homem que entortou o bujão de gás E hoje, ao vivo O homem que vira peixe Ele está se concentrando Vai, Ralf Preste atenção Vira o peixe, Ralf Preste atenção Ele está virando peixe Ele está virando peixe Ele está virando peixe ao vivo Espera aí, mas espera aí Ô Mário, espera um pouquinho Mas esse aí É um torcedor santista É peixe Conversa com o peixe agora Eu estou cumprindo o que eu prometi Conversa com o peixe Mas é brincadeira Vocês estão de palhaçada com a gente Ô Mário E aí peixe Você está de palhaçada bem, mano? Olha aí que felicidade estar aqui com os caras Sou peixe mesmo, meu Desde criança E aí peixe na veia, meu Uhul A gente da bola é o Santos O Santos é o novo campeão Glorioso alfimente do traiano O homem virou peixe, ó Viu, Viacore? E conversou com ele Conversou com o peixe Eu cumpro O que eu falo, eu cumpro aqui no programa Conversa com o peixe de novo Pô, rapaz, você está sumido, mano Tem que fazer mais um jogo lá E lá no jogão, o Santos aí Ó, peixe no coração aí Valeu, galera É peixe no Brasil Peixe nele É brincadeira Vocês estão de brincadeira com a gente É peixe de menos É peixe de menos Corta esse cara daí Tira esse cara daí, por favor Pelo amor de Deus Senão eu vou lá fora dar uma surra nele, hein Tira esse cara daí Eu vou lá fora dar uma surra nesse Ah, rapaz Que brincadeira é essa, meu amigo? Continua acreditando nesses trouxas aí, né Não, mas o cara me bota um texto na frente O cara me bota um texto na frente Pra ler Anunciando a atração no programa A gente já está praticamente, Mariana Duas semanas anunciando Que o cara ia virar peixe E conversar com o peixe aqui O cara traz um santista, meu amigo Mas o que é isso? É brincadeira o negócio desse, Fumasa? Não deixa de ser um peixe Não acredito, não acredito em mais nada Que me disserem aqui, viu Porque isso é uma brincadeira, meu amigo Ai, ai, mas foi legal Foi legal Eu gostei Gimenez, Gimenez Eu estou ouvindo aqui há um ano Que o Fumasa vai fazer outra música E está todo mundo acreditando